Pedreiro é paliado e morre enquanto trabalhava em uma laje no Rio de Janeiro. Acabaram de matar um trabalhador em cima da minha laje. Moradores acusam a polícia e protesto fecha a avenida por mais de uma hora. Em ação desastrada, blindado da polícia destrói barracos e deixa famílias sem casa na Cidade de Deus. Dono de Universidade Brasil é preso no interior de São Paulo por suspeita de fraudar o Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério Público prende os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho. Os dois foram denunciados por superfaturamento na construção de casas populares. O Parlamento Britânico derrota o primeiro-ministro e assume o controle do Brexit. A Caixa anuncia lucro recorde de 4 bilhões e 200 milhões de reais no segundo trimestre. O Palmeiras anuncia Mano Menezes no lugar de Felipão. Chuva de granizo pinta as ruas de branco no sul do estado do Rio. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, bloquearam uma avenida para protestar contra uma ação desastrada da polícia militar. O veículo blindado da APM, que é conhecido como Caveirão, destruiu várias moradias ao forçar a passagem por uma via estreita da comunidade. Funcionários do supermercado na Zona Sul de São Paulo, em que um adolescente foi agredido, prestaram depoimento. Hoje, a polícia investiga o crime de tortura. Nas imagens do jovem negro. Desumano, né? Um pedreiro foi baleado e morto enquanto trabalhava em uma laje na zona oeste do Rio. Os vizinhos acusam a polícia. A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do trabalhador. Começou hoje o julgamento do homem acusado de incendiar o apartamento da família e matar os dois filhos e também um vizinho, há quase seis anos, em Porto Alegre. Ele responde ainda por tentar matar a ex-mulher. Bárbara Pena, de 25 anos, chegou... O dono da Universidade Brasil, filho dele e mais 14 pessoas, foram presos hoje acusados de fraudar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do Ministério da Educação. O desvio é de cerca de 500 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro quer proibir a discussão de questões de gênero no ensino fundamental. O projeto de lei será elaborado pelo MEC. A ordem de Jair Bolsonaro... Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje mais uma vez. O casal é acusado de receber propina da Odebrecht em contratos superfaturados para a construção de casas populares em Campos dos Goitacazes. Antônio Garotinho e Rosinha Matheus disse que as prisões são ilegais e que vai recorrer. A construtora Odebrecht informou que tem colaborado com as autoridades. A defesa de Ângelo Alvarenga disse que ele é inocente. Os advogados dos demais citados não foram encontrados. Cada vez mais pressionado, o governo de Boris Johnson perdeu hoje a maioria no parlamento britânico. Numa derrota do primeiro-ministro, os parlamentares assumiram o controle da agenda do Brexit para tentar evitar a saída da União Europeia sem um acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nas redes sociais o aumento da cota de etanol que o país poderá exportar para o Brasil sem tarifas. Em sua conta no Twitter, o grupo brasileiro Caoa vai comprar a fábrica da Ford em São Bernardo, no campo do ABC paulista. O anúncio do negócio foi feito hoje pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelos representantes das empresas. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje um lucro recorde de mais de 4 bilhões de reais no segundo trimestre. O banco estatal é responsável por 7 em cada 10 financiamentos de imóveis no país. Entre abril e junho, lucro líquido. O presidente Jair Bolsonaro prometeu editar até sexta-feira uma medida provisória que vai criar a Carteirinha Nacional do Estudante. Críticos dizem que é uma tentativa de esvaziar entidades como a UNI, que tem na emissão do documento a principal fonte de renda. Hoje só as carteirinhas das União Europeia. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o novo procurador-geral da República poderá ser anunciado até quinta-feira. Bolsonaro participou do lançamento da Semana do Brasil, que deve estimular o comércio com promoções. O presidente da República também disse que deve vetar quase 20 pontos do projeto de lei sobre abuso de autoridade aprovado na Câmara dos Deputados. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir, Palmeiras anuncia Mano Menezes no lugar de Felipão. Uma nuvem em formato de rolo aparece pela segunda vez esta semana no Sudeste e intriga moradores. Você vai ver já já. Uma resolução publicada hoje facilita os aposentados pelo INSS fazerem em casa a prova de vida obrigatória. É, mas o segurado precisa ter mais de 80 anos e comprovar que tem dificuldade de se locomover. Diminuindo as filas de atendimento. 31 voos que sairiam do Brasil para a Flórida foram cancelados em consequência do furacão Dorian. O furacão foi rebaixado para a categoria 2, mas aumentou de tamanho e deve atingir os Estados Unidos ainda esta noite. Nas Bahamas... A chuva persiste no litoral do Nordeste. O sul do Brasil terá baixas temperaturas e geada na maior parte do Rio Grande do Sul. Temperatura mínima de 8 graus em Porto Alegre. Já em Goiânia, máxima de 34 graus. Em Salvador, faz 30 e em Belém, 33. O dia será chuvoso em Curitiba com temperatura de até 15 graus. Em São Paulo, a quarta-feira será de chuva à tarde e a temperatura deve cair. Máxima de 21. O nevoeiro que atingiu hoje a Grande São Paulo pode se repetir. Em Campinas, no interior paulista, uma nuvem em formato de rolo chamou a atenção dos moradores. No início da semana, um fenômeno parecido foi visto no Rio de Janeiro. A nuvem rolo se forma quando o ar quente do chão encontra o ar frio na atmosfera. No interior do Rio de Janeiro, em Paraíba do Sul, uma chuva de granizo mudou a paisagem hoje à tarde. Agora vamos falar de futebol. Menos de 24 horas depois de demitir o técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras anunciou o substituto. Imano Menezes assinou o contrato até o fim de 2021. Ele deverá ser apresentado ao time amanhã. De elenco pronto para dar conta de três competições. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Legenda Adriana Zanotto